Os lutadores da FBJJ que estiveram aqui presente hoje, além de aperfeiçoarem as suas habilidades, receberam orientações do Mestre Dan, faixa preta, que veio, através de um seminário, passar a sua vasta experiência. É extraordinário, porque, tipo assim, me tirou do sedentarismo, fez eu entender outras formas de me exercitar, me fez ter vários amigos, além de exercitar o meu físico, exercito o meu espiritual, o meu psicológico, então, tipo assim, ele engroma todas as partes. Pessoal, todos os OpenMath que eu já participei, inclusive esse, é extremamente importante, ainda mais agora com a presença do Mestre Dan, né? E como nós viemos um pouco de longe, de Sorocaba, né? Nós viajamos para estar aqui, então, sem sombra de dúvida, é muito gratificante estar aqui, aprender, e a gente também leva isso lá para a nossa cidade, quando a gente tem as artes marciais lá. Toda experiência que a gente adquire aqui, a gente transfere para lá também. Está sendo fantástico, né? Eu acho que quando você abre as portas para que pessoas de fora possam conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que é realizado aqui, e eles possam estar interagindo com a arte marcial, né? Então, vocês estão de parabéns. Está sendo uma experiência incrível, pretendo vir mais vezes. É bom a gente treinar com pessoas diferentes também, né? Que a gente treina em Sorocaba, e lá o projeto está iniciando, então tem menos pessoas do que aqui. Então, é uma experiência bacana, pretendo vir todas as vezes que tiver. Meu, a experiência que eu tive aqui hoje foi muito boa, uma harmonia boa, né? Com um pessoal bem unido. Eu não tenho um pará, você vê a mudança que eles têm de disciplina, respeito ao pai ou mãe. Eu estou muito feliz, até, espero voltar de novo aqui para fazer outro seminário. Então, a gente tem treinos todos os dias, praticamente, da semana, só que o Open Match, ele é todo o primeiro sábado do mês. O Open Match, que significa tatame aberto, é uma oportunidade de todos os alunos que treinam jiu-jitsu, que são da Força Jovem, e aqueles também que não são, que são convidados, virem trocar experiência no tatame, dividir amizade, troca de conhecimento das técnicas do jiu-jitsu. Então, é um momento que a galera se junta em família para compartilhar jiu-jitsu, mas também a palavra de Deus com todo mundo. Então, a gente, todo o primeiro sábado do mês, a gente se reúne. E as portas sempre vão estar abertas para o senhor, para toda a família da Coabitinho também. E você aí, que pratica alguma arte marcial, ou que parou já tem um tempo, não perca mais tempo e procure o pão da FJU mais próximo a você. Acesse o nosso site, forçajovemuniversal.com, ou descubra mais nas nossas redes sociais, Instagram, arroba oficial FJU, Facebook e Youtube, Força Jovem Universal. E não perca mais tempo, vem ser um, mais que vencedor.